A televisão, Facebook, Whatsapp, Youtube, é uma arma muito perigosa, mas pastor, mas você também usa essas armas, eu uso sim, essas armas aqui, nem na televisão, a televisão não uso, apesar que o Youtube também é muito perigoso, essa arma é muito perigosa para a gente cair no inimigo facinho, entre o Whatsapp, o Facebook, mas eu tenho uma postura, uma cobertura espiritual que eu não participo com orgia do mundo dentro dessas tecnologias, como Jesus falou, que muitos iriam se corromper, porque a ciência iria multiplicar e o amor de muitos iria se esfriar, vou falar um pouquinho agora para vocês aqui, sobre a televisão, Facebook, Whatsapp, Youtube, se vocês usassem essa arma para pregar o Evangelho e não se contaminar o que está mostrando aí dentro dessa programação, vocês não iriam se corromper, mas o problema é que usam para o lado errado, usam essas armas aqui para o lado, é para conquistar as almas, as almas do mundo vão te conquistando, o inimigo vai tomando aquilo que Deus te deu, e não é fácil, você está no meio da tecnologia de hoje, hoje, se você não tiver oração, o ginjum e a obediência à Bíblia, jamais você vai vencer isso aí, ninguém vence, eu estou tentando fazer o máximo para que não venha me contaminar com nada, nem com jornal, com nada, ninguém pode assistir jornal, não vou dizer que eu tenho 100% de dizer quando eu assisto, mas eu estou evitando mais, porque eu prefiro ficar mais ligado nas coisas de Deus, do que ligado nas coisas material que esse mundo passa, mas cada um com seu compromisso com Deus, para mim não serve, para mim atinge a vida espiritual do homem, de Deus, é para ficar ligado na Bíblia, se for possível, ouvindo louvores, pregando o Evangelho, tem que perder tempo com essas coisas material, comerão, comerão, mas não se quartarão, entregarão-se-ão às luxúrias, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor, no verso 12, o meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sugestão do seu Deus, agora para você entender essa palavra aqui, não foi só dado para o povo de Israel não, está servindo para nós hoje, o que as pessoas estão comendo hoje, que Deus nos agrada, comerão, mas não se quartarão, quais são as coisas que estão comendo, diante dessas imagens, que Deus está irado, desde aquele tempo de Oséas, que o Senhor usava, o profeta, para falar para aquele povo lá, para deixar o pecado, quando a televisão foi já manifestada no Brasil, em 1950, 49, 50, a televisão era uma era de madeira, não sei se algum de vocês mais velhos conhecem, sabia disso aí, algum de vocês sabe que realmente era de madeira, e a vara, que fala aqui, a vara era antena, o profeta já falou para a nossa geração de hoje, Deus já tinha usado o profeta Oséas, então as pessoas que vão ler aqui, vão ler qualquer livro, não vão entender o que está escrito aqui, mas a gente que é espiritual, a gente entende, porque verdadeiramente a televisão, ela é uma fonte que leva milhares para o inferno, porque o que tem lá dentro da televisão, na televisão que você participa, quando você está comendo, você vai sentar no sofá, aí você vai participar das novelas, o que a novela tem para te dar, o que um filme tem para te dar, o tempo que você vai assistir essas coisas, você vai para ler a Bíblia, não pode assistir para sempre em nome do Senhor. Então, trazendo uma resposta para vocês nesta manhã, aqui no livro diz que as pessoas estão comendo todos os dias as novelas, as novelas que estão comendo, quando acaba um capítulo, você vai querer outro capítulo e não vem para a igreja, como diz aqui, comerão, mas não se partarão, entregão-se-ão a luxúria. Dentro da novela, está ali o ator, o ator está ali com a atriz namorando, participando com a craugia de prostituição, e você com os teus olhos estão se corrompendo com as coisas do mundo, com a luxúria, e vão se multiplicando, porque deixaram de olhar para o Senhor, naquele momento ali estão desligados de Deus, porque a tua carne está dominada pelo espírito de luxúria, como o profeta José falando aqui para nós, comerão, mas não se partarão. Todos os dias você vai querer comer filmes, comer vídeos que não se agradam a Deus, que se afastam de Deus ali, naquele momento que você está afastado do Senhor. Ah, pastor, mas eu sou crente, eu sou pastor, eu sou missionária, não importa, irmão. Se você não deixar a sua luxúria, não deixar de comer essas inundícias aí dentro da televisão, você vai perder a sua salvação. A novela é mentira, filmes é mentira, é uma fantasia que o diabo colocou, mas é real. O filme de terror, você vê aqueles demônios lá, aquelas pessoas transformadas em bichos, tudo isso é verdade. Só que as pessoas colocam na mente que é uma fantasia, que não é nada, e Deus, é a que Deus está com a gente, que o Senhor não vai cobrar da gente. Irmãos, Ele já está cobrando em você e você não percebe. Você não tem força mais de orar, você não tem força mais de buscar o Senhor, não consegue mais buscar a Deus como antes, porque o diabo está tomando a luxúria, entregou a luxúria para o inimigo, para essa imagem de televisão. Não diz só aqui também, sabemos que o Zé falou que o meu povo consulta a sua madeira, que a televisão era de madeira, e a sua vara lhe responde, que é a antena, quando naquele tempo a televisão era de madeira, tinha aquela antena, que aqui fala vara. Então, a gente se movimentava ali, em cima da televisão, para poder, o Deus desse século, que é o mundo, que estava dentro da televisão ali, aquelas coisas, aquelas programação imorais, carnavais, ali, aquelas coisas do mundo, aquelas mulheres vaidosas ali, com a prostituição dela, feitiçaria, macombaria, homem com homem, mulher com mulher, e os crimes participando ali, estão consultando a sua madeira, a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria, hoje engana, quer dizer, o diabo está dentro da televisão, está enganando você, meu irmão, pastor. Você que já assiste jogo, esse jogo aí do Brasil, do Flamengo, quando está se manifestando, na matéria da televisão, você está participando com orgia, com a luxúria, está participando com as coisas do mundo, e o diabo está ali enganando você, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus, tem muitas pessoas que estão saindo fora da sujeição de Deus, não querem mais ouvir a voz do Senhor, pensando que o Senhor está, pensando que Deus está com você, mas Deus não está com você naquele momento, você está desviado naquele momento, e se tocar trombeta, você vai ficar, pastor. Você participa com o jogo, com as coisas do mundo, você nunca foi transformado, porque quando a pessoa é transformada, ele tem que nascer do Espírito, e quem é do Espírito, não participa com as coisas carnais, porque quando nós éramos do mundo, que nós não conhecia a verdade, nós participávamos com as coisas que o diabo oferecia, e todas as coisas nós fazíamos, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, se batizamos nas águas, recebemos o Espírito Santo, não podemos mais fazer essas coisas, que o diabo oferece, então tem muitas pessoas, pensando que Deus está com ela ou com Ele, e nesta manhã, talvez muitas pessoas vão até, levantar contra mim, escrever embaixo lá, dizer que eu sou santão, mas a Bíblia diz que em santidade, ninguém crê a glória de Deus, e outra coisa, você que começou agora, está com 10 anos, você tem que aprender a Bíblia, ler a Bíblia, pede para Deus ensinar você, porque diz aqui a palavra do Senhor, porque virá um tempo, em que não sofrerão a sã doutrina, vão procurar outras igrejas, que liberam a porta larga, mas tendo como enxão nos ouvidos, amontoarão para si, doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviando, desviarão os ouvidos das verdades, voltando a fábula, mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, que em viver, a palavra de Deus, é você abandonar o mundo, você mostrar para o mundo, que você tem luz, que você não participa com essa orgia, dessa imagem, que o diabo colocou aí, e milhares de pessoas, estão prostradas diante delas, eu noto, Paulo, era um grande homem de Deus, e falava que, muitos não vão suportar essa doutrina, vão procurar a doutrina de homem, qual são as doutrinas de homem? A doutrina de homem, essas coisas que o diabo está te oferecendo, jogo, vaidade, as coisas aí, fácil na porta larga, se vê a Deus, é fácil, quero ver você, eu me desci, meu amado, a Bíblia fala que o diabo, que era o Luiz Belo, que era antes que estava no céu, ele conquistou o coração dos anjos, como é que você vai conseguir vencer esse demônio, se você não reconhece, que você está em pecado, que você diz que Deus está com você, Deus não está no meio dessa sujeira, e Deus também não usa o vaso sujo, Ele vai usar um espírito maligno, vai te enganar, dizendo que Deus está contigo, é mentira, o diabo está te enganando, Deus não está com você, Deus só está naquilo, que tem o coração purificado, é liberto pelo sangue do cordeiro, abandonou o pecado, transformado por dentro e por fora, tem que dar um bom exemplo, por fora e por dentro, tem de ser fiel nos dois, interior e exterior, muitas pessoas podem ser compreendido, porque quer, então o diabo está entrando devagarzinho, essa parte de algodão, aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 15, olha só, e foi lhe concedido, e que desse o espírito a imagem da besta, que falasse, e fizesse que fossem mortos, todos os que não adorassem, a imagem da besta, e quantas pessoas estão adorando, a imagem da besta irmão, na sua própria casa, e quando você não está na televisão, você está no WhatsApp, 24 horas vendo coisas, que Deus te agrada, será que o Senhor está contigo, você que vive logo onde o Senhor não está, é porque chora, é porque você está ali, quando vai no culto, ah Deus está comigo, aí depois de lá, você vai diretamente para o WhatsApp, para o YouTube, participar com as coisas mundanas, com as coisas que Deus te agrada, será que Deus está contigo irmão? ah, mas Deus me usa na igreja, o dono não salva ninguém, é isso que é o problema, que o diabo está enganando as pessoas aí, pensando que vai ser salvo, Jesus disse que o diabo vai se manifestar, com um espírito de engana, que vai enganar milhares de gente, um espírito que engana, um espírito maligno do inferno, enganador, se for possível, enganarão até os escolhidos, e nessa manhã, eu estou deixando para vocês, vamos sair fora da televisão, WhatsApp, Facebook, prega o Evangelho, faz um vídeo aí, divulgue louvores espiritual, divulgue seu trabalho espiritual, prega a palavra do Senhor, a verdade, para se esconder debaixo da Bíblia, atrás da Bíblia, para se esconder, atrás do altar, seja o homem de Deus lá fora, dá um bom exemplo, como um evangelista, cumpre seu ministério, como Paulo falou para Timóteo, porque muitos desviarão, aos ouvidos da verdade, voltando às fábulas, voltando ao pecado, você começou bem, está terminando bem, tem que começar bem, terminar bem, meu amado, então, as coisas que são dos ímpios, as pessoas estão imitando, os crentes que servem o Senhor, olha só, como os crentes imitam os ímpios, os ímpios, Salmos 1º, bem-aventurado, o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, e nem anda com eles, nem se acenda com eles, eu vejo pessoas aí, participando com o jogo, vai lá diretamente, no estádio, muitos ímpios, participando com os ímpios, que era por dia, junto ali, cheio de demônio, naquele lugar, dizendo que Deus está lá, está contigo, mentira, meu amado, você está longe de Deus, está longe de ser profeta, Jesus nunca se contaminou, Jesus sempre foi contra essas coisas, diz o que há um mundo já é do maligno, o que você passa para os ímpios, junto com eles, a Bíblia diz aqui, claramente, a imagem da besta, foi dada, foi concedida, que todos os espíritos, espírito enganador, a imagem da besta, falasse, e fizesse, que todos fossem mortos, diante dessa imagem, quantos crentes estão mortos, espiritual, e diz que está servindo a Deus, mas verdadeiramente, não serve ao Senhor, de coração, de maneira nenhuma, porque se você amasse a Jesus, você está obedecendo a Ele, mas você não ama a Jesus, se você amasse a Jesus, você guardasse a palavra de Deus, não dê esse escândalo, não fica dando escândalo, para as pessoas lá fora, entendeu? Ninguém sabe que você é crente, por quê? Porque você está imitando os ímpios, unhas pintadas, olhos pintados, roupa transparente, shorts, calças compridas, homem cabeludo, que usa brincos, é verdade? porque haverá tempo, que não sofrerão a sã doutrina, tendo com lixão nos ouvidos, para ouvir esses falsos profetas, eu vou ser criticado, nesse vídeo, eu não estou nem aí, eu estou pegando a que Deus manda, se você não se converter, nos seus maus caminhos, abandonar essas coisas do mundo, a televisão, com essas orgias, com essas luxúrias, que o diabo está te oferecendo, mulher, as vaidades, feitiçaria, essa idolatria, imagem, que está levando para o inferno, está aí fora, prega a palavra de Deus, quer pregar, entre no YouTube, faz um canal de mensagem, prega a palavra de Deus, não é pecado, você está anunciando o Evangelho, para essas pessoas que eu não conheço, mas você pega o YouTube, Facebook, para ficar namorando, para se fregar a casa de mulher, Deus não está cegando disso, aí você fica assim, não está pregando lá, diz que Deus está contigo, e o que você vai passar para a igreja, que o Espírito está te usando, será que o Espírito é verdade? De maneira nenhuma, o Espírito Santo não vai usar vaso sujo não, ele vai usar vaso purificado pelo sangue dele, que abandonou o pecado, abandonou a vaidade, esses aí são vasos de Deus, que não são conhecidos, agora que ele fica se mostrando ali, só porque tem uma sabedoria da letra, a letra mata meu irmão, Paulo deixou a letra por esteco, Paulo ensinou pelo Espírito de Deus, deixou tudo para servir ao Senhor, e nesta manhã, se você não largar a televisão, você vai ficar no rebatamento, se você não largar o Facebook, nojo de namoro, entendeu? Ficar namorando escondido, você se apaixonando por mulher, dos outros, Deus não está se agradando, deixando sua esposa por outra mulher, o diabo está acabando com os casamentos no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, está acabando com isso, com o casamento de muitas pessoas, de pastores que já casaram duas, três vezes, não quero me exaltar não, eu casei só uma vez para sempre, em nome de Jesus, meu casamento é só uma vez só, entendeu? Não posso participar com essas coisas, eu vou usar sim essa arma, como o YouTube, e o WhatsApp, para melhorar pelo povo, as pessoas estão fracas na fé, me vi em oração direto aqui na igreja, buscando o Senhor, santificando a minha vida, abandonando o pecado, abandonando a televisão, abandonando essas vaidades, que o diabo oferece, jogo, essas coisas do mundo, entendeu? Do mundo já era, eu fui do mundo, já não sou mais, não pratico mais essas coisas do mundo, que o diabo oferece, hoje tenho até um bom exemplo, como profeta de Deus, como homem de Deus, tenho que mostrar um bom exemplo, como soldado de Cristo, entendeu? Então, eu deixo para vocês a palavra, você que recebe, você que gosta de doutrina, você que gosta da verdade, continua comigo aí, me ajude a divulgar esse vídeo, o Senhor vai te abençoar, porque todos aqueles que participam com televisão, que participam com orgia do pecado, não vai ser salvo, Facebook, WhatsApp, Youtube, para o lado errado, você não pregar o Evangelho, fica participando com o pecado lá fora, Deus vai trabalhar em você naquele dia, vamos santificar nossa vida, vamos comer a palavra, vamos sair fora da televisão, das vaidades, das concupiscências da carne, dos olhos, vamos santificar, Deus do Senhor, essa mensagem dessa manhã, eu deixo para vocês, e uma boa tarde, nessa hora, Deus te abençoe, fica na paz, ora a favor do pastor Paulo, que eu preciso também, eu preciso das vossas orações, eu quero que Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado, minhas irmãs, meus irmãos, que me ajudam a divulgar esse trabalho, divulgue esse vídeo, espalhe esse vídeo com o povo aí, tá bom? Que o Senhor te abençoe, e até a próxima, até o próximo vídeo, amém.